Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Harry Potter e a Criança Amandu Suada e vamos aproveitar também para falar sobre Animais Fantásticos e Onde Habitam. Talvez eu esteja um pouco atrasado para falar sobre Animais Fantásticos e também sobre esse livro, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? E no vídeo em que eu falei sobre todos os livros que eu li durante o começo de 2017, eu pedi para vocês voltarem nos livros que deveriam ser abordados aqui no canal e vocês voltaram muito. E também vamos discutir o porquê que eu não gostei de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, vamos com calma. Eu acho que o que mais me decepcionou no novo filme, nessa nova saga de Harry Potter, foi que eles venderam uma coisa e eles, na hora, não conseguiram cumprir com a promessa deles. Porque o filme que estava sendo prometido desde o começo, toda coisa que eu já ouvia desde lá era que o filme ia ser sobre o Newt, que é o bonequinho, e sobre os animais dele, sobre os animais que ele está pesquisando e ele rodando o mundo e tudo mais. E aí, depois, eles começaram a aumentar essa história, falaram que ia fazer mais filme. Primeiro ia ser um filme só, depois ia ser uma trilogia e agora vai ser uma quintuologia. Não sei nem se esse número existe, se essa palavra existe. E provavelmente eles perceberam que o Newt não conseguiria sustentar uma quintuologia e aí decidiram falar sobre o Grindelwald e sobre o Dumbledore. Então, assim, o que eu acho? Se eles, em um momento, decidiram falar sobre o Grindelwald e Dumbledore, cancela a história do Newt e foca neles dois e acabou. Só que eles continuaram divulgando o filme como se fosse o filme do Newt. E você chegou lá no filme e não tinha Newt nenhum. O Newt era um mero figurante. Em 2013, 2014, não era essa a história que eles estavam planejando fazer. Então, o que eu não gostei realmente foi essa quebra de expectativa. E também dá pra perceber que esse filme, ele foi meio que jogado, digamos assim. Você consegue ver que esse filme poderia muito bem ter um começo, meio e fim. Só que, como eles querem fazer um trilhão de filmes, eles meio que deram uma enxugada na história. Puxaram ela o máximo que pode. E aí, eles resolveram o mínimo de questão possível e também não abordaram muito sobre esse novo universo que eles estão criando ali em volta desses personagens. Quando sair novas informações dos próximos filmes, aí eu volto aqui no canal e falo um pouco mais sobre isso pra vocês. Provavelmente, eu vou gostar mais dos próximos filmes justamente por já estar dentro da minha cabeça isso. E, tipo, agora já está mais do que confirmado de que o Newt não é o protagonista. Que, assim, a história não é sobre ele. E sim, é sobre o Dumbledore e sobre o Grindelwald. Pode ser que o Newt volte a aparecer nesses outros filmes, mas o principal mesmo que eles realmente querem contar de história é sobre essa grande batalha que vai ter entre eles dois. Enfim, agora falamos sobre isso, que essa é uma das coisas que o Mar decepcionou nessa volta de Harry Potter. Também tivemos uma outra decepção nessa volta de Harry Potter. Que, na verdade, pra mim não foi uma grande decepção. Que é, nosso querido, pintaram esse livro como o pior livro já escrito da história da humanidade. E aí eu fiquei adiando muito pra ler. E acabou que na faculdade eu tive uma aula de marketing e nós falamos sobre Harry Potter. Se vocês quiserem, eu posso vir aqui e falar esse meu estudo de caso, que, no caso, eu e o meu grupo fizemos. E esse nosso trabalho da faculdade era basicamente falar sobre toda a história de Harry Potter no sentido de mercado. No sentido de quando que começou a ser lançado, quando que realmente ele estourou, quando que virou sucesso. E aí a gente estava estudando sobre isso e eu parei pra ler realmente o livro, já que eu tinha, pra ver o que que demonizaram dentro desse livro. E eu tava lendo, eu li muito rápido, eu li tipo em dois dias e eu gostei da história. Em geral, eu achei uma história muito legal pra uma peça de teatro, que é justamente a proposta. Pra mim, essa história, ela é como se fosse um episódio de uma série dessas, em que cada episódio você conclui todos aqueles problemas e continua a vida que segue, sabe? Então ele já tem essa característica não muito importante. E, literalmente, se você tirar essa história dali, não vai dar em nada, porque ficou tudo igual. E um outro problema, assim, gigantesco, é que isso parece muito uma daquelas fanfics de fã que não se conforma com o final e ele quer mudar o final, só que o fã não sabe muito bem escrever, não sabe muito bem caracterizar os personagens e aí começa a juntar uns negócios que não fazem muito sentido e pá, surge esse livro. Tiveram dois pontos que eu concordo com as pessoas que não gostaram do livro, que é a parte da moça lá que vende doce do trem, se você já leu, você sabe do que que é. Eu achei aquilo ali completamente sem noção e bizarro e muito, sabe, não faz sentido. É muito feio, não gostei. Eu prefiro fingir que aquilo ali nunca aconteceu. E a outra parte que eu também não gostei muito foi a do vilão, que a história, né, do passado eu achei muito bizarra também, não faz sentido nenhum. Esses eu acho que são os verdadeiros problemas de você, que é o autor, deixar alguém usar a sua história pra criar uma história, né, que ele quer. Porque a J.K. ela não criou essa história, ela só falou assim, pode fazer. E os caras foram lá e fizeram a história e ficou completamente assim jogado, sem noção e que não é muito bem a cara de Harry Potter. Na minha humilde opinião, eu acho que se a J.K. tivesse escrito essa história, pegasse a mesma história e ela tivesse escrito do jeito que ela escreveu Harry Potter, eu acho que teria ficado mil vezes melhor, porque esses furos que tem na história, provavelmente não teria. Pra mim, o maior problema, na verdade, desse aspecto de fanfic mal feita foi que toda hora eles têm essa necessidade de ficar citando coisas que aconteceram na saga original. É simplesmente em todas as falas você falar, não porque quando eu estava na escola, eu fiz a mesma coisa, mas Harry, quando você estava fazendo isso e aquilo, você também fez essa mesma coisa. E o pior de tudo pra mim era que essas falas eram muito vergonhas alheias, era tipo, muito feio. Mas de resto, eu achei a história muito legal, principalmente os novos personagens, que são os filhos, né, dos personagens que a gente já conhecia. E eu achei tudo muito incrível, eu achei tudo muito mágico. Um dia eu espero estar vivo para assistir essa peça. Se vocês souberem de algum vídeo que a pessoa, ela foi assistir a peça e ela comentou em um vídeo, deixe aqui nos comentários, porque eu tô muito curioso pra realmente saber a opinião dessas pessoas. E um outro ponto que eu acho que é justo a gente comentar aqui, foi sobre o Alvo e o Scorpius. Porque claramente eles se amam, e não é só no nível de amizade. Eu não tenho muito uma opinião formada sobre isso, da peça, do jeito que a peça abordou. Porque querendo ou não, eles são crianças, eles devem ter, tipo, naquela fasezinha ali da vida, eles têm, tipo, 15 anos. Eu já entendo esse relacionamento dos dois como aquela coisa do melhores amigos, e eles se gostam muito, e eles não percebem que o gostar muito é além de só de amizade. E pode ser que daqui a uns anos, provavelmente quando eles saírem de Hogwarts, ou quando eles estiverem um pouquinho mais velhos, eles percebam que eles se gostam de um jeito diferente. E eu sinceramente acho que pode ser até normal essa atitude que o Scorpius tem, de toda hora idolatrar a Rose e querer ficar com ela e tudo mais. Porque às vezes ele pode estar pensando que isso é o certo, porque às vezes a sociedade obriga a gente a fazer esse tipo de coisa. E às vezes ele também pode só estar meio que naquela fase da vida em que ele está tentando realmente descobrir o que ele quer pra vida dele. Um dia talvez, quem sabe, a J.K. Rowling pode voltar e tentar reescrever isso aqui, e tentar consertar essas cagadas, ou então só criar uma outra história em cima disso aqui, pra tentar justificar os erros e justificar todos os buracos que ficaram, não sei. E sobre os filmes de Animais Fantásticos, eu já não gostei tanto assim do primeiro, mas eu espero que os próximos sejam tão legais quanto, e eu tô muito ansioso, na verdade, pra ver o que vai acontecer. Tem essas teorias muito loucas aí, que os próximos filmes, algum deles, pode vir aqui pro Brasil, por conta da Castelo Bruxo. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Me diga aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse livro, se você já leu, o que você achou, se você concorda ou discorda com algum ponto que eu comentei. E também, não se esqueça de comentar sobre o filme também, o que você achou, o que você não achou, enfim. Só comenta alguma coisa pra gente manter uma conversa. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!